Eu sou o mundo que não é crinique O mundo antes é cunga Não nos usa um guri muburai Vos cabos vivos como? Yura Masso Jesus não получаетсять o mesmo, no mundo, Jesus não conseguimos. O mundo mundo como estiver abendido a sua tradução, o seu lugar é maior de gravação. O 일 morreu para a coisa com aqui, o do pudative, porta 11 declining. Ele morreu para a coisa com ele. Ela é aflita-se. Ela é aflita-se. Ela é aflita-se. Mas ela é aflita-se. A gente até forte-se. Porque ela não retizou-se. Ela não é aflita-se. Mas a gente já tinha. Não tira-se que a gente vai aflita-se. E apaga-se a gente já chegou todo mundo. O que é isso? Yes, ora, za Um mundo te ringanini Nguarimula Kisi, Kwanzeri, Rosa, Gesil Kiri, Wanga, Woli, Kibongi Ama, Wazo, Gaw, Kogari, Wengi, Waw Koringanile Danaisere, Wamatai Baba, Bambamu, 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 B Babá, 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 bab Traxê-me lá Presidente do Ministério do Céu Batu Koukiri Rakika Yamung Da Kourairi E eu talvez tenha koukiri Quando a Bíblia e isso antes do Vite A Côto Ivi Agora koukui Kouwona Machumbe O que você Na Bá Nátujar Baki Kanezi Mocomerson Máxi E a Ayuu Muga Kouk submitted A Côto Ivi A se ti passe Ndashimiro muxumba O editor era o nome da amewe Nisei kubakoran Kubakamikimwe No kukira Nikim Usobora kukira Iere kua Alikutava onyumundu Ugo sapodinga muere Na unakufa na maono yako Yanakufa Unemere Unmashimeshi Tushimire Imana ya Ibrahim Iba kirenezi Shimire Uyobosimki kiyumbe Muli Afrika Na hanu Muli hintara Yambarara Sinfuga mazina ya Nyumese Kumbakukwa Muli kalendiri Mugomba Gushiramo Ijuru Namatayo Natyongo Tukaburijam Borgima Mula bandubese Imana ya Ibrahimu Mukorara Dukorara Dukurara Dukurara Mula Mula Anoni Ndikurwa Yeme Nemun Fashe Tukum Ndikurara Muli Ndikurara Aqui sou eu recebi uma conversa pensando bem naiereira quanto é possível ocultale 레packia para que alguémogue para que alguém seja crises e cresce esc 혁� durante a truca eu admiti que é f��� filtr производidad euендo eu estou aí Tudo bem, eu vou te dar de nada agora Nem faze-me Tua f pronouns jam não, não Basta o meu nome diz para Cristo Não, quem sou Mitchell Irmãos Também Não, não rejecting qua pego marano . . . . . . . . Não! Ei! Ei! O que você quer? A Natasha, a Mourou Carrera, a Fatima doca, a Jago Umuri, a Jago Umuri, a Jago Umuri, a Jago, a Jago Umuri! A Gitarra, a Kira Hangar, a Jago Umuri, a Jago Umuri, a Jago Umuri, a Jago Umuri e會 a Jago Umuri. A Jago Umuri, a Sadio Umuri, Então vem a mão e vem fica a mão. Para não olhar, vem. Tudo bem, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele não tem o nome de Deus, mas não se transforma em Youtube, não tem o nome de Deus. Ele não tem o nome de Deus. Ele não tem o nome de Deus. Não, não é. Eu não sou o nome da família, eles estavam matando. Eles estão se tornando, eles estão se tornando. Amém 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 Mata Ibawe, 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 M Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Se você quiser, não se esqueça. Você pode agradecer a você. A minha vida. 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 Peg Anthony dira a alma gronda. disfruta do entitê-vplo. Eu am довольно humilhante. Beb segments. Estou no life aí. Tem que se nos motivos. E eu te devia aqui. Não entendi o futuro faí. Está aqui. Sim. Ama萎 japa minha vida. Alelu. Alelu. Ama teca Agizgoni vikorgua Nisikilize nikupe habari Bibi nijamburgi Marefa kango Nina wamosa nade tangu Bagai itaba andi Alikuwa lioka mudi no mundo aliani Atagafu Masi chaman Lakini huu yu alietokan dani Ya tumbola ngu Hakufi mtu hapa Rekangungi Itushaka kurema Ima nisagishiki Ima kukua kishiku temu imbaraga Kossa Alelu Nari mongenda Mazenuvu Munankozeko Sangali yesu Inasareti Nari mongenda Nari mongenda Nari mongenda Zenuvungu Munankozeko Sangali yesu Inasareti Nari mongenda Ima mongenda Cangal Tari mongenda Nari comment Nari mongenda Nari mongenda Nari mongenda Nari mongenda Cangali mongenda Kowna koma o melhor para Deus o qual é o apóstolo Santo? Deus te envolve uma vez elaystaria com o momento todos eles estão Huhu te dizer na O EL Leaf o fascismo você vê Se você não me derrubar, eu não te derrubar, que eu te derrubar. Mãe! Eu... Amor Aleluia Ou, Sag Se não quer o Senhor, v'ti? Quem não quer o Senhor? Não me dá pra ver elas Não me dá pra ver, né? Não me dá pra ver, né? Ele não abia foi a minha sua mãe Ele não abia foi a minha mãe E eu não abia como eu não abia é Mãe a amada Wabela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Amada Hã! Hã! A Mesa atatum-o ngurang! Hã-lhe-vangui-changos! Viterim de su-rengu Do kagiri su-rengu-mussum I Hunsiri mokui-ruca Tandesfiftum Ale fiteyes! Nah batu-zueyes! I bagobu-hu-cuk-ne-ki-i shuriru-gum Hã? Chicos... Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 Não é nada sozinho O Senhor Medeus Paulo Trancando Para você que jointezas Há que és 문 Falte as hypotensiones Como o mundo nos esforçou, o mundo nos incumereceu. O mundo nos esforçou, querendo, sem a presença. O mundo nos esforçou, querendo, diz como aquela coisa linda. A primeira coisa que o mundo nos esforçou, só para falar com que a gente está certa, nós estamos em casa. Nós nos esforçamos. Por que a gente na casa? Se você derrubar, se sente a casa antes de dizer que nós nos amarramos, nos saudades não tem de se sentir com. Temos que isso. É fácil que nós ouvimos. Porque eu não fui ouvir que eu estava ouvindo. Eu havia tido que o povo estava fazendo. Eu não volto muito melhor. Eu não ia ter um sistema. Eu tive que ter que fazer um texto por mim, mas no mundo. Eu expirmo, por isso quando eu vou fazer a minha história. Eu não vou falar. Eu acho que tenho que ser feito. Eu ainda não vou estar falando. Eu vou falar, e se você quer que está na época, Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não vou falar. . . . . . . . Isso não existe, não existe, não existe. Se você gostasse A nossa casa É só hoje Quando gente quer Vamos ver Não vai ficarAppu Você vai ficar Bruno É torno seu Atos Você vai ao nosso No outro Olha o resto Eu todo mundo Você fala Eu morrer Neste Você só está Dur 체 mostrar Mista E моей Você tem que deixar de falar na minha vida Se você acreditar na minha vida Após a minha vida Você se dedica a palavra Para que você acredite Eu sou Jardim E eu sou Jardim E ai que me lembra Agora eu estou dizendo Eu estou dizendo São Pai Eu estou dizendo Ele ficou E eu queria ficar Amém Aleluia No trânsito O E o Eu não vou matar! Existe o Amaz, para quem não dá! E o Búquio a Deus! Eu já aprecio como eu te acho, se você quer dizer ou não, quando eu estou na sua vida, eu tenho que ter uma coisa, eu estou te dizendo. Eu entendo que eu vou explicar. E eu tenho que ter uma coisa Eu tenho que ter uma coisa E eu tenho que ter uma coisa 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 O que é isso? O que é isso? A galera é sangue! O mundo vai estar! Já se fez! E agora... Nós vamos comer! Eles vão comer! Eu vou fazer isso com a finança! A finança é muito bom! O mundo antes é a Ikunga! Não é o mundo que eu vou fazer! Vou fazer isso! Eu vou falar... Nós temos que ir nos Mozes! Nós não temos que ir nos Mozes! Nós não somos Mozes! Vamos! Mozes! Mozes! Não! E aí? Será muito estirinho, bata? Será muito estirinho? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não